Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir incrementos rei facilmente aqui no Dying Light The Following. Como vocês podem ver, eu tenho mais de 10 mil incrementos rei. Pra quem não sabe, incremento rei é o incremento mais forte que tem aqui no Dying Light, e ajuda muito pra melhorar o desempenho das armas. Só que pra você conseguir os incrementos, você precisa ir fazendo as missões do Jazeer, que é esse cara aqui. Vai fazendo algumas missões dele, que logo ele te entrega um cartão, é tipo um cartão vermelho. Depois que o Jazeer entregar o cartão pra vocês, vem até essa localização aqui. Praticamente do lado onde ele está, ele tá aqui mais ou menos, é só vir aqui. Bem pertinho. Que aí dentro desse caminhão, vai ter um baú. Aí é só você usar o cartão nele. E olha só, pessoal, quanta coisa que tem aqui, ó. Incremento rei. Munição. Tem uma espingarda. E também tem um projeto, peça de tração experimental militar. Então, uma peça de tração pro bug, né? Eu recomendo vocês não usarem o incremento rei logo quando vocês pegarem. Porque vocês vão ter apenas um. Então, se vocês usarem, já vai acabar. Então, eu recomendo vocês duplicarem antes, tá? Se vocês não sabem duplicar itens, eu tenho um vídeo na descrição, tá? Dá uma olhada depois ali, que eu ensino passo a passo. Beleza? Caso não saiba colocar incrementos, ó. É só você selecionar uma arma aqui no inventário. No meu caso, eu estou no Playstation 4. Então, eu vou apertar o L2, ó. Vai me dar a opção aqui de incrementar, tá? Então, eu vou selecionar aqui. E vou colocar o rei. Aqui, ó. Aí eu posso colocar nos três espaços, ó. Aí eu confirmo com o quadrado. Confirmo. Beleza, ó. O dano do facão estava 2.600. Só pra onde que ele já foi? Pra 3.670. Aí você pode colocar mais coisas. Se você apertar R2, aí vai te dar a opção dos mods que você tem também, ó. No caso aqui, eu tenho o mod Espada Angelical. Aqui, ó. Posso colocar. E por sinal, é muito top também, ó. Eu tenho vídeo no canal explicando como pegar esse projeto também. No mod Espada Angelical. E pronto, ó. Ele já foi pra 4.854 de dano. Olha que top, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já aproveite pra deixar o like. E se inscrever no canal. Pra você continuar recebendo mais dicas e gameplays como essas. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve, mais vídeos. Valeu. Fui.